Se o comunal é uma zona, é um ser sem forma, não tem a forma do ideal, do universal, do público, do coletivo, a potência do seu lado, no outro polo, que é feita de durações e acúmulos de tempos, uma memória que amplia o ser e o corpo sem órgãos, essa potência só é ampliada num processo ascendente de diferenciação na medida em que é afirmada a partir desse horizonte comum e encontra o seu ponto absoluto. O ponto de vista que tem o aspecto absoluto é a coincidência do comum ou do comunal com a linha de singularização. Na medida em que o desejo encontra essa linha de singularização, e aqui a tarefa do clínico é fundamental nesse sentido, e vai produzir o quê na clínica? Não mais um sujeito reestruturado que se colocou no lugar de um desejo decaído. Não mais um ser normatizado que vai ter autoridade, que vai ter poder, que vai ter direito ao gozo, que vai ser um ilustre cidadão de bem, ou um ser padrão que vai atender à máquina social, mas agora um ser liberto, um ser que cria as próprias condições de existência, que cria valor, porque nesse processo de afirmação do comum que envolve a potência, que se diferencia numa linha de singularização, se produz também valor. O que é um valor? é uma potência de acontecer. Emergem novas potências de acontecer, a partir das nossas maneiras de viver plenamente afirmativas. E desse ponto de vista, não há qualquer falta. A gente chama falta para brincar, porque ela se torna fantasma sem nenhum poder sobre nós. Os fantasmas vão virar instrumentos de brincadeiras, vão se tornar matérias lúdicas, assim como as alucinações. Alucinações e delírios de um modo de desejar que se preenche de intensidades. Então, todo delírio, no fundo, mesmo quando a vida está separada do que pode, e toda alucinação deriva de presenças intensivas reais, que são impedidas, bloqueadas nos processos de relação social, e, portanto, criam essas saídas delirantes e alucinatórias. Mas há sempre uma presença de intensidade. Só que aqui, a intensidade ganha a sua inocência, a sua ordem própria, a sua lucidez própria. Não há desejo que se satisfaça, não há felicidade, fora da atividade criadora. Então, nós nunca vamos encontrar uma verdade que nos preencha se a gente não criar uma maneira de diferenciar a nossa potência.